Na 8ª reunião ordinária Conjunta das Comissões Económica e para a Economia Real do Conselho de Ministros foram aprovados os relatórios de balanço da execução da programação financeira do 1º trimestre de 2017 e do plano de caixa do mês de março, sendo que as despesas foram executadas em 90% do montante programado. A Organização das Nações Unidas estima no seu relatório sobre a situação económica mundial e perspectivas de 2017 que o setor não petrolífero da economia angolana deverá crescer em 2017 e 2018 impulsionado pelos setores do turismo, indústria transformadora e transportes. A ONU espera que este crescimento da economia angolana evolua devido ao ligeiro aumento do preço do petróleo que deverá rondar os 60 dólares nos próximos 5 anos. Os Estados Unidos da América vão aplicar nos próximos 5 anos em Angola cerca de 63 milhões de dólares em diversas áreas no setor da saúde. Esta previsão conta do novo Programa do Governo Americano para a Saúde, que foi lançado em Malange pela Agência para o Desenvolvimento Internacional, que deverá ser implementado entre 2017 e 2021. A taxa de câmbio média do Coenza mantém-se nos 165,9 para o dólar e nos 185,39 para o euro. O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais. O Brent transacionado em Londres valorizou 1,51% para os 52,43 dólares por barril. As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, com quedas acima de 1%. Penalizadas pelos receios à volta das decisões do Presidente dos Estados Unidos, os índices bolsistas do Wall Street registraram quedas que não se observavam há quase oito meses. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.